Música Sol, sol, nada é melhor que o sol, sol, vem no amanhecer, sol, quero ver sol nascer, sol, nada é melhor que o sol. Música Sou o presidente que governa toda a gente, sou forte e poderoso porque cruzo os meus dentes. Sou o presidente que governa a nação, sou forte e poderoso porque eu sou o irmão. Ele é o presidente que manda na nação, é forte e poderoso porque ele é o melhor. Ele é o governante que governa toda a gente, batam muitas palmas para o nosso presidente. O presidente manda na gente, forte e poderoso, usa os seus dentes. Música Música Música